E o recrutamento mais aguardado do ano está de volta, pessoal. A Xiaomi abriu o programa dos Mi Pilotos para a MIUI 12.5 na versão global e você, se for rápido, pode participar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os requisitos, prazo para inscrição, telefones habilitados, tudo o que você precisa saber para receber a MIUI 12.5 antes de todo mundo, hein? Se liga aí. Fala aí, pessoal. Eu sou o Davi Alerta e é isso mesmo. Como eu já havia falado para vocês aqui, a Xiaomi abriu o programa dos Mi Pilotos antes de lançar a MIUI 12.5, que vai sair no dia 8 de fevereiro, né? No evento ao vivo lá pelo Facebook. Então você tem chance de participar e receber a MIUI 12.5 global. Presta bastante atenção, pessoal. Versão global, tá? Não é versão europeia, nem russa, nem turca, nada. Esse Mi Pilotos está aberto para a versão global e você pode participar. Quais são os requisitos? Bom, eu vou te falar os principais. Você tem que ter mais de 18 anos, né? 18 anos ou mais de 18 anos? Você tem que ter a habilidade de recuperar o seu telefone caso a atualização fale, tá? E você também tem que ter essa habilidade de recuperar o seu telefone caso ele brinque, né? Se der algum problema com o update que você vai fazer. Então, esses são os requisitos principais. Depois disso, eu tenho os requisitos mais suaves que eu vou te falar aqui. O telefone, você tem que saber o endereço da sua conta MI, o seu MI ID, na verdade. Tem que saber ele porque quando você for aprovado, já estou torcendo para você aqui. Quando você for aprovado, a Xiaomi não vai te mandar nenhum e-mail, nada. Você vai receber a atualização via OTA, pessoal. OTA, vai aparecer aqui na sua tela a atualização para você baixar. Mas, antes disso, a Xiaomi divulga um listão que você pode acompanhar através do seu endereço da conta MI se você for aprovado. Ela divulga lá no grupo do Telegram, que eu vou deixar também na descrição para vocês. Todos os links que você precisa vai estar na descrição. Então, já se liga aí para você acessar e corre também, pessoal, porque as vagas são limitadas, tá? São para poucos telefones, não são para todo mundo. E quem chegar primeiro, recebe a atualização primeiro. É assim que a Xiaomi informa. A data, né, limite para você se inscrever é até o dia 1º de março de 2021. Então, já corre frenética para se inscrever. E quais são os telefones que estão habilitados para participar desses programas dos Mi Pilots? Se você quer que eu vou te contar tudo, foi divulgado lá no fórum da comunidade Mi. E, galera, é oficial, tá? Olha só. Então, os telefones que estão habilitados, começando aqui com... Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 9T, Redmi K20, Mi Note 10, Mi 9 SE, Redmi Note 9T, Mi 10T Lite, Mi 10i, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro, Poco X3, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Poco M2, Redmi 9C, Poco C3, Redmi 9C NFC, Redmi 9A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9T e Poco M3. Bom, então, esses telefones estão habilitados para receber a MIUI 12.5 nos Mi Pilots na primeira rodada. A gente pode falar na primeira rodada. Mas isso não quer dizer que outros telefones não possam receber em paralelo, tá, pessoal? Pelo que eu percebi, a Xiaomi faz o recrutamento dos Mi Pilots para aqueles telefones que podem ter algum problema de compatibilidade. Tá igual foi com a MIUI 12. Vocês lembram, né? Alguns telefones estavam habilitados para receber essa atualização, mas, ao mesmo tempo, a Xiaomi estava enviando a atualização da MIUI 12 para outros telefones. Então, se liga nisso, não fica preocupado, não, tá? Não quer dizer que seu telefone não está aqui na lista, que você não vai atualizar nessa primeira rodada. Outra coisa que é importantíssima, pessoal, você tem que fazer o backup dos seus dados antes de receber essa atualização via horta. Então, já se prepara aí, faz um backup na nuvem. Se você tiver um cartão micro SD também, já prepara esse backup de tudo, porque o seu telefone vai ser apagado, né, após a atualização. Então, vamos lá, bora enumerar aqui esses requisitos. Olha só, maior de 18 anos, você tem que ter a habilidade de recuperar seu telefone caso ele apresente algum bug, né, algum dano crítico. Tem que estar, é, ser aberto a bugs, tá? Você sabe que a atualização é uma versão inicial, então pode apresentar bugs, você tem que ser tolerante a bugs. Você precisa reportar todos os erros no fórum da comunidade Mi ou na sessão de feedback, ou ainda no grupo do Telegram, da MIUI. Então, esses requisitos iniciais, você também precisa ter, é, já falei pra vocês, né, a habilidade de recuperar o telefone caso ele cancele. Ter acesso à sua conta Mi é importantíssimo, pessoal. Por quê? Porque assim que você fizer a atualização, é, quando você for reiniciar ele, vai aparecer que ele está vinculado a um ID de conta Mi. Então, se você não tiver acesso à sua conta Mi, não vai adiantar de nada. Você vai receber a atualização via OTA e você não vai conseguir acessar seu telefone porque você não lembra da sua senha da conta Mi. Então, isso é importantíssimo, tá, galera? Bom, outra informação importante é que a atualização chega via OTA, mas especificamente pra sua conta Mi. Então, todas as inscrições vão ser revisadas e só aquelas conta Mi aprovadas é que vão receber a atualização. Nem adianta compartilhar com seu amigo, com a sua namorada, porque não vai funcionar. É assim que eles trabalham com o Mi Pilot. Beleza, galera? Então, faz isso. Corre pra se inscrever. Me conta aí nos comentários se você foi aprovado, né, depois que você foi aprovado. Me fala se o seu telefone está na lista. Eu vou dar coração, like pra todo mundo. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Seu like é importante pra caramba. Não sai do vídeo sem deixar o like, se inscrever no Tec Alerta com o sinho ativado. Muito obrigado por estar aqui assistindo os vídeos todo dia. Me segue também lá no Instagram, porque eu vou ficando por aqui torcendo por vocês. Você fica Tec. Fica Alerta. Falou, galera. Tchau, galera.